Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Se não tiver, vai ficar, se Deus quiser. E ele há de querer, e isso você não resta dúvidas. Então gente, vamos aqui as nossas resenhas, sem muitas delongas. Vamos mais uma vez falar sobre a família Jeito Louco de Ser. Sobre a família Jeito Preguiçoso de Ser, né gente? E agora a família Jeito de Enganar Descer. Por quê? O que está acontecendo, gente? Vocês que acompanharam e que estão acompanhando antes do parto, depois do parto, né? Que ela possa tudo. E hoje a Anne, gente, hoje ela está super bem, né? Eita, melhorou logo. Gente, que estranho, né? Que estranho, porque geralmente quem... Quando fica dolorido o local, é um... É normal e isso é progressivo, entendeu? E a Anne, não. A Anne ficou boa de uma hora pra outra. Que estranho, né gente? Depois que teve esse AUE todo... Que esquisito, né? Que muito esquisito. Depois que fizeram aquele espetáculo... Aprontaram também... Eu volto aqui, gente. Teve muita gente que comentou... Ah, mas você não tem empatia. Claro que eu tenho, gente. Agora eu não posso ir pela cabeça dos outros, entendeu? Quem vai pela cabeça dos outros é piolho. E eu não sou piolho. Então... Os adoradores estão lá, gente, detonando com o hospital. Detonando. Se eu fosse o hospital, mandaria averiguar tudo direitinho. E talvez até processasse eles. Porque eles estão merecendo. E outra coisa. Gente, é tanta gente detonando nos comentários do hospital que vocês não têm ideia. O hospital deveria desativar os comentários. Sim. Se eu fosse a dona, eu desativaria. Por quê? Porque, gente, eles estão acabando com a imagem do hospital. E não... Eu já procurei em vários sites, várias fontes, assim. Não tem reclamação do hospital. Só eles. E sabe o que eles fazem isso? Porque eles querem ser uma estrela, né? A estrela de Hollywood. Mas só que não. E eu não entendi, gente. Ela chamar a amiga, entre aspas, pra ir pro hospital com ela? Cadê a irmã dela, gente? Não... Ela fala como se... A Anne fala como se não tivesse com quem deixar os filhos, né? Que estranho, gente. Que estranho. Será que houve alguma treta entre ela e a irmã? E a irmã foi embora? Será, gente? Eu não duvido, sabe? Porque a Anne, gente, não é flor que se cheire, nem chão que se pise. O Reginaldo é a mesma coisa, tá bom? Ai, mas eu tenho pena dela. Pena de quê, gente? Quem tem pena é galinha e ela não é digna nem de dó... Ela não é digna de dó de ninguém. Porque aquilo ali foi uma... Uma grande palhaçada pra prejudicar o profissional. E pra prejudicar o hospital também. Não é possível, gente. Não é possível mesmo... Que a pessoa com dores, morrendo de dor, segundo ela... Vá gravar stories. É esquisito, né, gente? É uma história, assim... Sem pé e sem cabeça. A pessoa diz... Ah, deixa eu falar outra coisa pra vocês. Como é, gente, que a pessoa diz que tá morrendo de dor, né? Depois que teve a menina. E tava em pé, dizendo ela que ficou mais de uma hora em pé. Na porta do hospital... Na janela do hospital. Pra poder gravar stories. E postar os stories. Ou foi vídeo, eu não lembro. Hein, gente? Me digam isso. Uma pessoa que não tava conseguindo nem se mexer. Ficou mais de uma hora na janela. Eu acho que isso aí tem alguma contradição, viu, gente? Eu acho que tem alguma contradição. Essas pessoas ficam brincando com doença. Com doença. Aí, depois que acontece alguma coisa... Elas estão achando ruim. Elas perguntam... Ah, o que que eu fiz? É, mas não se lembra... Das mentiras e das hipocrisias que fez. Porque ali, ela e o marido... São duas pessoas... É... Como é que a gente chama, gente? Duas pessoas interesseiras. Que só visam as visualizações. E olha, gente. O vídeo dela daqui a pouco vai tá em alta. E ela vai tá comemorando. Batendo palma, né? Que é isso que ela queria. É isso que eles queriam. Ter engajamento e aumentar as visualizações. E realmente aumentou. Só não vê quem não quer, né? Resumindo o nosso vídeo. Rapidinho uma mulher ficou boa, né, gente? Rapidinho. E os adoradores lá... Tudo batendo palma. Achando lindo. Achando maravilhoso. É, tá bom. E poupe nos poupe. E se poupe. Jamais eu vou cair nessa história. A mulher morrendo de dor e toda hora gravando vlog, né? Agora é o primeiro xixi, o primeiro cocô. A primeira isso e a primeira aquilo, né? Mas se o povo gosta, né, gente? Fazer o quê? Eu não perdo meu tempo. Eu não gasto minha internet... Com coisas que... Eu vou ser fã e ficar adorando. É ruim, hein? Eu só entro no canal desse povo somente pra fazer resenha. Se não fosse isso, eu nem entraria. Não, de maneira nenhuma. Não entraria. Por quê? Porque a hipocrisia rola solto. São pessoas hipócritas que só visam o dinheiro nada mais do que isso. Como a família jeito preguiçoso de ser, né? Quem não conhece a família jeito preguiçoso de ser, gente? É a família jeito louco de ser, tá bom? Pois é isso, gente. Beijão. Fiquem com Deus. Papai do céu abençoe a cada um de nós. Grandemente. Com tudo de bom, tá bom? Muita paz. Muita luz. E muita prosperidade. E Deus no coração. Sempre, sempre e sempre. E se cuidem. Porque, infelizmente, o coronavírus está aí, né? Então, tem que nos cuidar. Nos cuidar pra quem a gente ama também. Principalmente, né? Tchau, tchau, gente. E não só pra quem a gente ama, mas também pelas pessoas que estão passando pela mesma coisa da gente. Beijão, gente. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.